Bom, então podemos começar, tá? Bom, o tema da aula de hoje, sistema financeiro nacional e mercado de crédito, certo? Sistema financeiro nacional, FSN, é um tema extremamente importante para mercado financeiro, tá? Seja para fazer concurso, seja para saber mesmo como funciona o nosso mercado financeiro. As instituições, o que elas fazem, o que elas não fazem, como está organizado todo o sistema nacional do Brasil. Então, seguindo o nosso curso, a gente está se baseando no livro do ASAP, do ASAP Neto, Mercado Financeiro, a 14ª edição aí, tá claro? Então, o que é o sistema financeiro nacional? É um conjunto de instituições, tá? Instituições financeiras e instrumentos financeiros que permitem que pessoas que tenham dinheiro, agentes superavitários, consigam transferir seus recursos para quem precisa de dinheiro, para quem não tem dinheiro, os agentes deficitários. Quem são agentes econômicos aqui para a gente? Pode ser pessoa física, pode ser empresas, pode ser governos, tá claro? Então, uma parte vai ter gente que tem sobra de dinheiro e na outra parte vai ter gente que falta dinheiro, que tem falta de dinheiro, tem necessidade de grana. Então, o sistema financeiro nacional, ele funciona para que esse recurso flua, tá? De quem tem para quem não tem. E outro ponto importante, quem que é o chefão da parada toda? Quem é o chefão do sistema financeiro nacional? Isso não pode esquecer, é o conselho monetário nacional, tá claro? Ele que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, é do sistema financeiro nacional, tá? Para não esquecer, CMN, chefão que manda em nós, tá claro? Conselho monetário nacional é a autoridade máxima desse sistema, certo? Então, o sistema financeiro nacional, ele vai ser constituído por todas, todas as instituições financeiras, seja pública ou privada do país, beleza? Para quem adora leis, tá? Isso daqui foi constituído com base em normas e leis. Seja da reforma bancária em 64, seja a lei do mercado de capitais de 65, lei 4.728, ou seja a lei de criação dos bancos múltiplos em 88, resolução 1.524 de 88. Tá claro? Certo? Mercado financeiro, a gente já falou o que é, tá claro? Nos nossos encontros anteriores, mas só retomando, é exatamente o mecanismo pelo qual partes superavitárias conseguem transferir seus recursos para as partes deficitárias, tá claro? O que é superavitários novamente? Quem ganha mais do que gasta, portanto, tem excedente de caixa e conseguem poupar, certo? Os deficitários, por sua vez, gastam mais do que ganham. Falta dinheiro para eles consumirem e para fazer investimento. Eles tomam dinheiro, tomam crédito aí, tá? E quem são essas instituições financeiras que fazem essa intermediação? Esse meio de campo aí entre as partes? Bancos públicos e privados, corretoras, bolsa de valores e agora fintechs, certo? Então, superavitários aportam dinheiro nessas instituições financeiras, capital, em troca vão ser remunerados por juros, certo? Esse dinheiro flui para quem é deficitário, em troca ele vai pagar para a instituição financeira juros. Juros é a moeda desse mercado, tá claro? É o preço do dinheiro, certo? E, obviamente, o lucro dessa instituição financeira é a diferença entre o que ele recebe do deficitário e o que ele paga por superavitários. Isso aí te dá o nome de spread, spread bancário. Certo? É uma grande parte do lucro dos bancos ou dos intermediários, vem desse spread. Opa! Faltou o A, spread. Certo? Beleza? Então, falando da estrutura do sistema financeiro nacional, ele é dividido em dois grandes subsistemas, tá? Primeiro, sistema normativo, como o próprio nome já diz, a gente é zero criativo em finanças, tá? Então, o nome normativo vem de norma, normatização, tá? É esse sistema normativo que vai definir as regras, como que funciona o sistema financeiro nacional, tá claro? Tudo bem? Como que vai funcionar não só o mercado financeiro, mas as instituições. Como que vai ser definido e como que vai ser regulado essas atividades. Por isso que chama sistema normativo, tá? E outro grande subsistema do sistema financeiro nacional é o sistema de intermediação financeira, ou também conhecido como subsistema operativo. É o subsistema que vai fazer o dinheiro fluir, tá claro? Vai fazer esse fluxo de grana fluir de quem tem para quem não tem. É a partir desse sistema operativo ou de intermediação financeira que há esse fluxo de recursos. Então, um define a regra, outro é a execução. Vai fazer. Certo? Aqui é como o Banco Central apresenta para a gente a estrutura do sistema financeiro nacional, tá claro? Então, como órgãos normativos, lembra que a gente está falando nessa parte só do subsistema normativo, a gente tem o órgão máximo do sistema financeiro nacional, o Conselho Monetário Nacional, certo? Sob, né? Abaixo do Conselho Monetário Nacional, a gente tem o Banco Central, Banco Central é quem vai regular os bancos, as instituições financeiras, e a gente tem a CVM, são os funcionários do chefão Conselho Monetário Nacional, tá claro? Banco Central, o BACEN e a CVM. O BACEN vai supervisionar as instituições financeiras e a CVM vai supervisionar o mercado de capitais, a bolsa, os fundos de investimento, as companhias abertas de capital aberto, tá claro? Então, tudo que é C aqui, pessoal, o Conselho vem de chefão, tá claro? Então, na parte do sistema financeiro, do mercado financeiro, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, na parte de seguros privados, a gente tem outro Conselho, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, certo? É o chefão dos seguros aí no Brasil, certo? Sob a regi do Conselho Nacional de Seguros Privados, tem a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ela que vai supervisionar as seguradoras, certo? E na parte de previdência, previdência fechada, a gente tem outro Conselho, outro chefão, Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Sempre normativo, sob ele está a PREVIC, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ela que vai fiscalizar e regular aí as instituições de previdência complementar privados, fundos de pensão, tá claro? O foco nosso aqui nessa aula é estudar muito mais essa parte aqui, ó, a parte que está embaixo do Conselho Monetário Nacional, certo? Então, o subsistema normativo é composto pelo Banco, desculpa, pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, e pelo Banco Central e CVM, tá? E quem vai fazer intermediação financeira? Quem faz parte do subsistema operativo de intermediação? Os bancos, as cooperativas de crédito, as corretoras, as instituições de pagamento, seja quais que sejam, as fintechs, certo? As administraturas de consórcio. Quem vai fazer parte desse sistema operativo é quem vai fazer realmente o recurso fluir. A Bolsa de Valores faz parte do sistema operativo, beleza? Então, dando sequência, tá? Então, vamos lá. O Banco Central, quem que ele vai supervisionar? Banco, tá? Bancos comerciais e múltiplos, Caixa Econômica, BNDES, Cooperativa de Crédito, Banco de Desenvolvimento, quem faz operação de câmbio, as financeiras, certo? As SCIs, que a gente vai ver o que é, mas a Sociedade de Crédito Imobiliário, as corretoras, quem faz leasing, arrendamento, dentre outras instituições financeiras. Fintechs, agora, tá? Sobre, supervisionada pelo Bacen. E quem que a CVM vai supervisionar? Mercado de Valores Mobiliários, a gente já vai ver o que é isso. Companhias abertas com ações negociadas em Bolsa, a própria Bolsa, fundos de investimento, qualquer operação com valores mobiliários, feitas por corretoras, entre outras que envolvem títulos e valores mobiliários, certo? Já a SUSEP é de seguro. SUSEP vai supervisionar as seguradoras. quem faz esse seguro e outras companhias aí. Beleza? Então, vamos lá. Sub-sistema normativo, certo? Então, o CHEPÃO, o Conselho Monetário Nacional, vocês não podem esquecer, não pode esquecer, que o CHEPÃO não faz nada. Ele só manda. O Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão 100% normativo, certo? Ele não vai executar, ele não vai fiscalizar, ele não vai controlar. Isso, quem vai fazer é o Banco Central, é a CVM. O Conselho Monetário Nacional, ele só vai mandar, ele vai definir regras, tá? Quem vai executar? Bancos. CVM. E outras instituições especiais. Quem são elas? Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Então, o subsistema normativo, ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional e suas comissões consultivas, e sob ele, o Banco Central, a CVM e outras instituições especiais. Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal. Certo? Então, o órgão máximo aí, o CHEPÃO, o Conselho Monetário Nacional, órgão 100% normativo, ele não vai fazer nenhuma, nenhuma atividade executiva. Ele é quem vai expedir, quem vai emitir as diretrizes para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Certo? É ele quem vai formular, não vai implementar, é ele quem vai formular a política da moeda monetária e do crédito, precisando atender os interesses econômicos e sociais do país. Tá claro? Então, no mercado monetário, o que ele vai fazer? Vai definir a meta de inflação, e os intervalos de tolerância, vai regulamentar a taxa de juros e funcionamento dos bancos, ele vai testar índices aí, certo? De capital mínimo, etc. No mercado de crédito, ele vai disciplinar o crédito, orientar a aplicação de recursos, vai dar as diretrizes para a regulação no mercado cambial, mesma coisa, vai dar as diretrizes e normas da política cambial, vai regulamentar as operações de câmbio, beleza? E por ele ser o chefão, certo? O cara do Sistema Financeiro Nacional, ele é composto por pessoas importantes, certo? A composição do Conselho Monetário Nacional é formada pelo Ministro da Fazenda, que é o Presidente do Conselho, ou Ministro da Economia, certo? Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e o Presidente do Banco Central, certo? Então, só pessoas importantes, tá? E lembrando que o Conselho Monetário Nacional, ele tem comissões consultivas, para assuntos importantes e pertinentes, por exemplo, tem uma comissão bancária, uma comissão de mercado de capitais e mercados futuros, crédito rural e industrial, para política monetária e cambial, beleza? Tudo bem? Tá? Então, lembrar que o Conselho Monetário Nacional, 100% executivo, 100% normativo, perdão, ele só manda. Então, o que que chefes, chefões fazem? Coordenam. Eles coordenam, eles regulam, eles disciplinam, eles limitam, eles autorizam, tá? Mas não põem a mão na massa. Eles coordenam o quê? Política cambial, de crédito e monetária. Vão definir normas. O que que eles regulam? O valor da moeda, câmbio, inflação, certo? A Constituição, o funcionamento e fiscalização das instituições, eles disciplinam o crédito, tá? Limitam, se necessário, taxa de juros, descontos, comissões. E autorizam a emissão de papel moeda. Autoriza. Quem vai emitir é o Banco Central, certo? E quem vai imprimir é a Casa da Moeda. A gente vai chegar lá. Beleza? E o Banco Central? O Banco Central é o braço executivo do Conselho Monetário Nacional. É o Banco Central que vai executar as políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional para bancos, para instituição financeira. Certo? Então, o Conselho Monetário Nacional manda, o Banco Central executa. Tá? Então, ele que vai exercer, de fato, o controle sobre os meios de pagamento e taxa de juros e economia. É ele que vai fiscalizar e disciplinar o sistema financeiro nacional. Certo? Ele é o banco do governo. Por que ele é o banco do governo? Por que ele é o banco máximo aí do governo? Porque é ele que mantém os depósitos em moeda nacional e internacional do país. É ele que representa o Brasil no sistema financeiro internacional. Ele é o banco dos bancos. Por que ele é o banco dos bancos? Porque quando um banco tem algum problema, é para o Banco Central que ele vai pedir dinheiro. É no Banco Central que fica recolhido os depósitos compulsórios e livres dos bancos que a gente viu. Está claro? Então, o que cabe ao Banco Central? É ele que vai executar, o Banco Central é executivo. É ele que vai executar a política monetária de crédito cambial definida pelo Conselho Monetário Nacional. É ele que vai fazer com que a gente garanta esse poder aquisitivo da moeda. adotar ações para controlar a inflação. É ele que vai promover a formação de poupança na economia e preservar as reservas internacionais. Certo? É ele que vai executar, olha o nome, executar, executivo, controle dos meios de pagamento e orçamento monetário. É ele que vai emitir papel moeda. É ele que vai colocar o papel moeda impresso pela casa da moeda no mercado, nas instituições financeiras. É ele que recebe os depósitos compulsórios dos bancos. Certo? E é ele que efetua a operação de compra e venda de títulos públicos federais nos leilões que a gente viu. Visando regular a oferta e demanda de moeda que vai impactar na taxa de juros. Certo? E outra coisa importantíssima que o Banco Central faz, ele fiscaliza os bancos. Certo? Ele fiscaliza e disciplina o mercado financeiro. É ele que vai autorizar o funcionamento dos bancos. Ele que vai controlar as instituições financeiras. Ele que vai expedir. Expedir é uma ação. Ele vai executar normas. Certo? Ele que vai autorizar o funcionamento, instalação e transferência de sedes, M&A, fusões e aquisições de bancos. É ele que vai punir. É ele que vai interferir e liquidar se necessário os bancos. Ele que vai definir as regras e limites das instituições financeiras. Certo? É ele que vai realizar e controlar as operações de redesconto, empréstimo, que ele faz com os outros bancos. O sistema de compensação de cheque, é ele que supervisiona também, ele que controla o crédito e a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Então, é um órgão executivo do Conselho Monetário Nacional voltado para as instituições financeiras, para o mercado financeiro, para os bancos. Está claro? Beleza? Então, por que a gente chama o Banco Central de bancos dos bancos? Porque ele que dá empréstimo, o redesconto, para outras instituições financeiras. e é ele que recolhe os compulsórios dos outros bancos. Ele é o gestor do sistema financeiro, ele que vai supervisionar, ele que vai normatizar, ele que vai autorizar, ele que vai controlar e, se for o caso, intervir nos bancos. Ele é o agente da autoridade monetária, autoridade monetária é Conselho Monetário Nacional, ele vai controlar o fluxo de dinheiro no mercado. Tá? Ele que vai emitir, controlar as moedas que circulam no país. Beleza? E, agente financeiro do governo, ele que vai financiar o Tesouro Nacional, administrar a dívida pública, os depósitos e reservas do país. Certo? Beleza? Então, vamos entender essa tal de emissão de papel moeda, emissão e impressão de dinheiro, tá? O Conselho Monetário Nacional, nosso chefão, ele não vai fazer nada. Ele vai autorizar a emissão. Opa! Ele vai autorizar a emissão de dinheiro. Certo? No Brasil, a cunhagem que a gente chama nome técnico ou a impressão, nome coloquial, nome comum de moeda é realizada pela Casa da Moeda do Brasil. Então, é a Casa da Moeda que vai imprimir, que vai confeccionar, que vai fazer a cunhagem do dinheiro. Seja a moeda mesmo, moedinha, ou dinheiro mesmo, notas, tá claro? Quem vai emitir, que a gente chama nome técnico, emissão da moeda. O que é a emissão da moeda? É entregar o dinheiro no sistema bancário, colocar esse dinheiro impresso em circulação, é de responsabilidade do Banco Central. Então, olha a hierarquia aqui. O Conselho Monetário Nacional, chefão, ele autoriza, certo? Ou a Casa da Moeda, que tá dentro da estrutura do Banco Central, vai imprimir, vai fazer a cunhagem do dinheiro. E a emissão fica de responsabilidade do próprio Banco Central aqui. Beleza? Só pra vocês terem noção o que é um órgão anormativo, o que é um órgão executivo. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Por enquanto, tá tranquilo, professor. Beleza. Bom, o Banco Central, ele pode intervir nos bancos, certo? Se ele tiver algum problema, tá claro? Como ele é o regulador do Sistema Financeiro Nacional, ele tem, vamos dizer assim, esse poder, esse poder legal de intervir nos bancos sempre que houver alguma ameaça forte, algum risco ou alguma crise nesse sistema bancário, tá claro? E esse poder, ele é executado via regimes especiais, que a gente chama, que eles são adotados dependendo da situação e dependendo do momento que a instituição financeira vive, tá? Então, a gente tem um sistema especial chamado de intervenção. Quando a gente lê no jornal que o Banco Central interviu em determinada instituição financeira, a gente está falando disso. É uma medida cautelar que tem por objetivo evitar que uma crise em um determinado banco se agrave, tá claro? A gente comentou quando a gente falou de intermediação financeira é que é muito crítico um banco, principalmente se esse banco tiver escala, quebrar, tá claro? Porque ele vai quebrar uma cadeia, ele vai querer quebrar um monte de pessoas que têm dinheiro depositado naquele banco e, por outro lado, diversas pessoas contam com o crédito daquele banco no seu dia a dia, tá? Então, quando ele vê que tem uma instituição que está com uma crise brava, ele pode intervir. Então, o que acontece na intervenção? Os dirigentes, eles são destituídos e o banco central vai nomear o interventor para aquele banco por tempo determinado, tá claro? Por tempo determinado. É como se fosse uma RJ, tá claro? Após o prazo de intervenção, o banco pode voltar às suas atividades normais ou ele vai ser, ou vai ser decretada, na verdade, a sua liquidação, tá? Então, se o problema for sanado, se os problemas estiverem resolvidos ou bem encaminhados, normal, o banco volta, tá? Caso contrário, ele pode ser liquidado. E o que é essa liquidação extrajudicial? Certo? É tentar, aqui sim, é RJ, né? É tentar viabilizar da melhor forma possível que todo mundo, as partes interessadas, os stakeholders, os credores dessa instituição, recebam seu dinheiro. Tá claro? E depois, fechar. extinguir a atividade, decretar sua liquidação, tá? Então, esse processo, ele é coordenado por um liquidante, que a gente chama, que é nomeado pelo Banco Central, com ambos poderes administrativos aí. Certo? E tem um outro regime especial, que é o que a gente chama de regime de administração especial temporário, RAET, R-A-E-T, tá? É uma forma de intervenção aonde o Banco Central mantém as atividades normais da instituição financeira. Certo? Tudo bem? Porém, a gestão está sob responsabilidade de um conselho diretor nomeado aí pelo Banco Central. Tudo bem? Assim como na intervenção, tem duração limitada, tá? E depois, o banco pode retornar, retomar suas atividades ou não, ou pode ser ir para liquidação, né? Liquidação extrajudicial aí. Certo? E a CVM? Então, olha só, Banco Central vai regular Banco. CVM vai regular o mercado de títulos e valores mobiliários. Certo? Bolsa, fundo de investimento, empresa de capital aberto com ações negociadas e debêntes negociadas. Então, o que é a CVM? Comissão de Valores Mobiliários. É uma autarquia que está vinculada ao Ministério da Fazenda, tá? E como tudo que a gente viu, vai seguir o que o Conselho Monetário Nacional manda. Certo? Ela é administrada por um presida, por um presidente e quatro diretores lá, todos nomeados pelo presidente da República. Certo? Então, o que ela vai fazer? Já falamos, vai normatizar, vai fiscalizar e vai controlar o mercado de títulos e valores mobiliários. Certo? O que é títulos e valores mobiliários? Vou falar acho que no slide seguinte, no slide seguinte eu falo. Tá? Então, resumindo, funções da CVM, tentar canalizar dinheiro para o mercado acionário, canalizar poupança para o mercado acionário, estimular o bom funcionamento da Bolsa, certo? E quem opera nesse mercado de títulos e valores mobiliários, promover a expansão desse negócio, desse mercado, assegurar a lisura das operações de compra e venda, então ela vai adotar um monte de medidas para que não tenha fraude, para que os papéis tenham liquidez, para estimular esse mercado mesmo, tá? E proteger os investidores, certo? Beleza? Então, quem está embaixo da CVM? Banco, que negocia título de valor imobiliário, companhias de capital aberto, SA de capital aberto, com valores mobiliários negociados em Bolsa, tá? As SA de capital aberto, e os investidores, as corretoras também, a própria Bolsa de Valores, está embaixo da CVM, tá claro? Agora, o que é esse tal de título e valor mobiliário, tá? O que é valor mobiliário, propriamente dito? O que é isso? Tá? Que é isso que a CVM vai regular, esse mercado aqui, que são transnacionados valores mobiliários. Bom, super criativo o nome, se é valor mobiliário, primeiro, tem valor, tem valor. E o que é mobiliário? Super criativo, tem mobilidade, você pode comprar e vender, ele tem dono, e o dono pode trocar, certo? Então, um valor mobiliário, um título ou valor mobiliário, ele pode ser transferido, negociado, certo? Qual que é a definição técnica? De acordo com o artigo, segundo artigo, lei da lei 6.385, de 1976, a lei que instituiu, que criou a CVM, o que é valor mobiliário para a lei? Olha aqui, vou ler o que está na lei, são valores mobiliários, quando? Importante, ofertados publicamente. Quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, opa, então tem que ser algo negociado publicamente, ofertado publicamente, tem que ser um título ou um contrato de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou remuneração, opa, então esse título, ele tem que fazer com que eu vire sócio, parceiro, e que me remunere, inclusive resultante da prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros, opa, se eu comprar esse título ou esse valor mobiliário, eu vou ter rendimentos e esse meu rendimento vai depender de esforço de terceiros, então essas são as características de um valor mobiliário, é um título negociado publicamente, certo, que vai me dar um direito de participação de parceria ou de remuneração, tá, cuja os rendimentos advêm dos esforços de terceiros, fechou, certo, então o que é isso em termos de exemplo, ação, ação é um título de valor mobiliário, debênture também, ação vai me dar um direito de participação, debênture de remuneração, bônus de subscrição, também, direito de remuneração, notas comerciais, notas promissórias, também, cotas de fundo de investimento, também é um valor mobiliário, contratos futuros, opções e outros derivativos, também é um valor mobiliário, certificados de depósito, as DRs, também são títulos e valores mobiliários, agora, o que que não é um título e valor mobiliário? O que que não é título público, não é um título e valor mobiliário? está claro? Importante, título público não é um valor mobiliário, porque não se enquadra nessa definição, tá? O rendimento vem dos esforços do governo, está claro? a CVM não vai olhar isso, beleza? Está claro? E a emissão desses títulos e valores mobiliários é uma forma que empresas e terceiros, outras partes, conseguem ter, conseguem ter disponível para captar recursos junto ao público, e esse recurso quase sempre é de longo prazo, é uma forma de financiamento de longo prazo. Certo? Isso que é um título e valor mobiliário, então lembrar que título público não faz parte desse escopo. Banco do Brasil, é uma instituição especial, tá? Banco do Brasil tem que lembrar que ele é uma sociedade anônima, ele é uma SA, capital misto, tem lá na Bolsa, tem investidores privados lá, mas é controlado pela União, pelo governo. Certo? Tudo bem? Até 86, ele funcionava como banco central, tá? Depois, por decisão do Conselho Monetário Nacional, não, esse privilégio foi revogado. Certo? Tudo bem? Então, por que o Banco do Brasil é uma instituição especial? Primeiro, porque ele ajuda o governo em alguns aspectos, principalmente, aspectos de desenvolvimento regional e rural, tá claro? Então, o Banco do Brasil, ele é um agente financeiro do governo, certo? Ele vai atuar como um banco, como um banco múltiplo, como um banco de desenvolvimento também, tá? E, além disso, ele vai ajudar o governo em alguns aspectos, tá? Principalmente, a questão de crédito rural, aí, tá? Sempre sobre a supervisão do Conselho Monetário Nacional. Tudo bem? Então, olha só, o Banco do Brasil pode estar autorizado, por exemplo, pelo governo, a receber tributos e rendas federais, a realizar pagamentos necessários e constantes no orçamento da União. Por exemplo, se eu for um funcionário público, muito provavelmente, funcionário público federal, muito provavelmente eu vou receber meu salário pelo Banco do Brasil. Tem que abrir uma conta no Banco do Brasil para receber meu salário lá. Certo? Tudo bem? Banco Comercial, atua como os demais bancos também, né? A gente pode ir lá abrir conta corrente e tal. Ele funciona, isso é muito importante, como um banco de desenvolvimento também. Principalmente, quando a gente fala de atividades rurais. Certo? Tem muita linha de crédito do Banco do Brasil para agricultura, tá? E muitas linhas de crédito regionais. então, por exemplo, tá fazendo trabalho para um determinado cliente e tem uma linha de crédito que se chama FCO para desenvolvimento de uma determinada região do Brasil. Oprece condições diferenciadas aí para crédito rural, para atender necessidades específicas aí. Beleza? Tá? Ah, e outro ponto importante, hein? Cabe ao Banco do Brasil também? O governo tem uma política de preços mínimos de produtos agropecuários, de agricultura agropecuários e cabe ao Banco do Brasil executar essa política dos preços mínimos. Seja a partir de crédito, seja a partir de outras maneiras, de outras pontes aí, tá? Então, isso é importante, tá? A Caixa, a Caixa Econômica Federal também tem, também é uma instituição especial, tá? Também é uma das três instituições especiais lá que a gente tem. Certo? A Caixa Econômica Federal, essa sim é pública, é uma entidade financeira pública, atua de forma autônoma, tá? E tem um forte objetivo social. Certo? Então, a Caixa Econômica Federal, ela ajuda o governo na execução de sua política de crédito. Certo? Sendo que ela tem uma atuação muito forte, muito forte na parte imobiliária. e na parte de infra, tá? Então, a Caixa é muito importante para o mercado imobiliário, para financiamento da casa própria, de operações imobiliárias e em operações de infraestrutura. Água, esgoto, se você quer fazer um financiamento, a Caixa tem minhas específicas para isso, tá? E a gente usa bastante. Certo? Beleza? E além disso, ela atua também como um banco múltiplo, né? Você pode ir lá abrir conta, tem caderneta de poupança, tem CDB que você pode adquirir, enfim, tá claro? E como eu disse, ela é a principal agente do sistema financeiro da habitação, criado lá em 64, para financiar a casa própria da galera, tá? Então, ela tem uma atuação muito, muito forte aqui na parte de crédito imobiliário, principalmente quando a gente fala de baixa renda. Minha casa, minha vida, é por aqui que é feito. Beleza? Pela Caixa, tá? Então, o que que acontece? Quem fazia toda essa parte imobiliária antes no Brasil era um banco chamado Banco Nacional da Habitação, certo? Esse cara foi extinto e foi incorporado pela Caixa, tá? Então, a Caixa assumiu essa responsabilidade maior aí no setor imobiliário e de onde que vem a grana? A grana para fazer o sistema financeiro da habitação vem em parte do FGTS, em grande parte das cadernetas de poupança além dos fundos próprios de quem vai emprestar grana. Mas o FGTS, parte da grana do FGTS e da poupança vai para financiar casa, vai para financiamento imobiliário. Tá claro? Beleza? Além disso, cabe a Caixa Econômica Federal administrar as lotéricas, certo? Arrecadar o FGTS, certo? E no Brasil ela tem o monopólio das operações de penhor, penhora e de bens, tá? Tudo bem? Tipo joias, metais preciosos, etc. Certo? Pode ver, né? O auxílio mínimo agora na pandemia, a execução disso, a entrega desse valor, eu acho que é via Caixa. Tá? Só para vocês verem como ela é importante para o governo. E o PNDES? É outra das três, né? Banco do Brasil, Caixa e PNDES, as três instituições especiais aí do sistema normativo. Tá? Não pode esquecer isso, hein? Não pode esquecer isso. O BNDES, embora no nome esteja escrito Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na lei, na norma, ele não é um banco de desenvolvimento. Certo? Ele vai atuar como tal. Ele vai atuar como um banco de desenvolvimento. mas na lei ele não é. Na lei, ele é, na norma, ele é uma empresa pública federal. Ele não é um banco de desenvolvimento. Então, se vocês um dia forem emprestar algum concurso e falar que o BNDES é um banco de desenvolvimento, na lei, não é. Na lei, ele é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério do Planejamento. Certo? Tá? E por que que ele não é um banco de desenvolvimento? E sim, uma agência de fomento. Tá? Porque na lei, para ser um banco de desenvolvimento, esse banco precisa ser estadual. Certo? E esse banco tem que ter a sede dele na capital do Estado. Certo? E ele tem que ser uma SA. Então, o BNDES, ele não é estadual e também não é uma SA. Então, por isso, o BNDES, na lei, ele não é um banco de desenvolvimento. Ele é uma agência de fomento. Mas, na prática, ele faz papel de banco de desenvolvimento. Ok. Tá claro? Mas, na lei, não é. Ele é uma empresa pública. Tá? Então, ele é o principal instrumento do governo para financiamento de longo prazo e para fazer investimento. Então, tem diversas linhas de crédito aí do BNDES para tentar dar crédito de longo prazo com o povo. Tá? Ele atua, ele pode atuar de forma direta, certo? Você pode ir lá pedir dinheiro direto para o BNDES, mas, geralmente, ele atua de forma indireta. Tá? Ele disponibiliza linhas de financiamento via outros agentes financeiros, outros bancos, por exemplo. Então, você chega no seu banco e fala, eu queria uma linha para comprar veículos, para comprar caminhões, para renovar minha frota. Tem alguma linha do BNDES disponível? Então, tem um agente financeiro fazendo esse meio campo, essa intermediação. Tá claro? Geralmente, o banco comercial, tá? Então, o que esse banco comercial, o que esse intermediário vai fazer? Basicamente, ele vai captar esse crédito, ele vai analisar e vai aprovar essa linha de crédito solicitado, tá? Aí, o BNDES libera o recurso, tá? E ele recebe uma comissão, tá? Sobre, 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 sobre essa dívida. Tudo bem? E o BNDES, ele tem hoje, hoje em dia, duas subsidiárias. Finami, Agência Especial de Financiamento Industrial, é para financiar produção, tá? Para financer, fazer investimentos aí para expansão, comercialização de máquinas e equipamentos. Certo? Isso daqui, geralmente, vem via dívida, debt, dívida. Tá claro? E a outra subsidiária dele, é o BNDES Par, o BNDES Participações. Enquanto o Finami é para oferecer capital de terceiro, dívida, o BNDES Par, ele vai entrar como sócio, como acionista. Ele vai oferecer capital próprio, equity. Nome em inglês, porque a gente é chique. Equity, capital próprio, em inglês, e debt, dívida. Tá? Então, tem essas duas subsidiárias. Por que que o BNDES entraria como acionista de um negócio? Primeiro, para oferecer recursos de longo prazo para esse negócio. Certo? Lembra que capital próprio, diferente de dívida, não tem a obrigatoriedade de voltar esse dinheiro. Certo? Se voltar, ótimo. Mas ele vai correr o risco do negócio. Tá claro? São recursos, igual eu escrevi aqui, não exigíveis. Tá? Mas qual que é a aposta do banco? Se não tiver nenhuma motretinha lá dentro, a aposta do banco é que o negócio cresça, se valorize e ele venda essa participação posteriormente. Tá claro? No mercado. Tudo bem? E o BNDES, ele administra alguns fundos e alguns fundos bem importantes para a economia brasileira. Por exemplo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Tá? É quem vai financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. Tudo bem? É um fundo super importante aí para a gente. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FND, que ele vai repassar recursos aí para o PINEP e outros bancos para aplicar a empresas de ciências e tecnologia. Tá? No caso do PINEP e para comprar insumos. Certo? Para pequenas e médias empresas aí. Outros fundos que vale a pena mencionar para vocês não boiarem. Fundo de Garantia e Exportação é para dar cobertura às garantias oferecidas pelo governo, pela União, né? Nas operações de seguro de crédito à exportação. Certo? Então, ele garante que a exportação, garante a exportação, na verdade, brasileira contra riscos, né? Que possam ocorrer comerciais, políticos, enfim. Tá? Tem um fundo para desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, como o próprio nome já diz, para oferecer recursos para projetos de expansão de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia na área de telecom. Tá? E fundo de garantia para promoção da competitividade. É outro fundo administrado pelo BNDES. É um fundo de aval, né? Então, ele vai entrar como avalista que tem por objetivo oferecer garantia como aval para instituições financeiras. para quem utiliza linhas de crédito do BNDES como ponte de recursos. Tá? Então, BNDES tem um papel bastante grande aí no desenvolvimento do país oferecendo recursos, seja via dívida, seja via equity, capital próprio. E qual que é a taxa de juros do BNDES, hein? Antigamente, a taxa de juros do BNDES era chamada TJLP. Taxa de juros de longo prazo. Essa taxa de juros ela era uma ela era uma taxa de juros geralmente abaixo das taxas de mercado, abaixo de CERIC, por exemplo. Então, geralmente era uma taxa subsidiada. Tá claro? Isso aí foi criado em 94. Tá? Ela referenciava os empréstimos aí do BNDES. Tudo bem? A TLP, a taxa de longo prazo, ela vem para substituir essa TJLP. Ela foi oficialmente adotada em 2018. Tá? E a ideia é que ela se aproxime de uma taxa de juros de mercado da nossa economia até 2023. Tá? Então, cada ano que passa ela vai se aproximando mais dessa taxa de juros da nossa economia. Tá? De um título público, por exemplo. Tá claro? A partir de 2023, ela vai ser igual ou muito próxima de uma taxa de mercado. Tudo bem? Uma taxa praticada pelo Tesouro Nacional para colocação de títulos públicos. Tudo bem? Então, todo ano tem um fator de ajuste que vocês podem confirmar aí no site do BNDES para essa taxa de longo prazo. Hoje em dia, em 2020, eu acho que para 2020 ela é mais ou menos 74%, 0,74 vezes o que rende o título público. Então, ela ainda hoje está um pouquinho abaixo das taxas de mercado. A partir de 2023, esse fator de ajuste vai ir para 100%. Ele é gradual. 2021 vai subir um pouco, 2022 vai subir mais um pouco, 2023 vai chegar a 100%. Tudo bem? Beleza? Então, olha só. Como que é a composição dessa taxa de longo prazo? Essa taxa de longo prazo ela é composta pelo rendimento real da nossa economia, certo? Quanto que rende o Tesouro IPCA, que é um título público que rende em termos reais, tem uma rentabilidade em termos reais mais a inflação, que é a antiga NTNV, que é o nosso Tesouro IPCA+. Então, isso daqui vai oferecer uma rentabilidade em termos reais, fora a inflação. Então, aqui vai ter a taxa de juros, que a gente vai chamar uma taxa pré-TLP, que eu já vou explicar aqui que é, é uma média, mais ou menos, de quanto que está rendendo esse Tesouro IPCA+, tá? E quanto que está a nossa inflação, certo? Para chegar a uma taxa próxima às taxas de mercado. E qual que é a grande vantagem da adoção dessa nova taxa de longo prazo vis-à-vis ao que o BNDES tinha antes? Então, vamos pensar na situação antiga. A situação antiga, o que que acontecia? O BNDES, ele oferecia recursos para o mercado, certo? E cobrava uma taxa inferior à SELIC como remuneração. Qual que é o resultado disso para o nosso orçamento público, por Tesouro? O que que vocês acham? Eu fazer empréstimos via BNDES a uma taxa abaixo de SELIC. Qual que é a consequência disso? O que que vocês acham? O pessoal vai querer fazer tudo empréstimo com o BNDES, né? Esse é um fator importante, dado que o dinheiro é barato, ia ter muita gente pedindo dinheiro para o BNDES, certo? Obviamente, o cofre é curto, não tem dinheiro para todo mundo. Qual que é a segunda consequência? O senhor, seria perder dinheiro ao BNDES? O BNDES não perderia dinheiro. Quem perderia dinheiro? Verdade, alguém vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta? O governo? Nozes, o governo, certo? O Tesouro Nacional tinha que cobrir isso, certo? De alguma forma, porque o governo, ele capta para pegar dinheiro SELIC e está emprestando, está recebendo de volta algo inferior a SELIC. Governo está perdendo dinheiro, o Tesouro Nacional está perdendo dinheiro, certo? Isso é o que a gente dá o nome de subsídio implícito. Isso daí era muito, muito forte na nossa economia e é ainda, certo? E, de certa forma, a gente, em algum momento do tempo, a gente perdeu o controle desses subsídios, certo? E há muita grana para cobrir esses prédios negativos, vamos dizer assim. Com a nova TLT, isso não vai mais existir. Não tem problema da subsídio. não tem nenhum problema da subsídio, contanto que você saiba para quem está indo a grana e por quê. Então, os subsídios vão agora ter que ser aprovados pelo Congresso. Você quer dar um empréstimo subsidiado? Ok, vamos ver para quem quer, vamos ver o porquê. E aprova-se isso. Então, de certa forma, você elimina esses subsídios implícitos indiscriminados. Isso não fazia parte da dívida pública. isso vinha como um desfalque mesmo, certo? E aumentando o endividamento na forma de benefícios, subsídios implícitos e não explícitos. Está claro? Então, ele aumenta a eficácia da sua política monetária essa nova taxa de juros. Por quê? Porque não adianta você fixar uma taxa de juros e o BNDES ficar investindo em uma taxa baixa dessa taxa de juros. Então, sua política monetária ganha eficiência com essa medida. E também, ele vai melhorar a remuneração daquele fundo de amparo ao trabalhador do FAT. Porque os fundos do BNDES vão render mais, vão render a TLP, vão render a taxa de mercado, não vão render a taxa subsidiada. Está claro? Então, ele faz uma eficiência e uma transparência muito maior para a economia, muito maior para a conta. Está claro? Você vai saber quem está levando taxa subsidiada e o porquê. Está? Então, foi uma grande evolução aí nos empréstimos do BNDES, essa taxa de longo prazo. só explicando para vocês curiosidades como que é formada essa parte. Professor? Oi? Por que que melhora a transparência? A questão de subsídios. Você vai saber hoje quem vai levar esses subsídios e porquê. Quem vai ter uma taxa abaixo da taxa de mercado e porquê. Ah, tá. Entendi. Certo? Antes você não tinha essa transparência. Porque como era praxe do banco fazer isso, todo mundo fazia. hoje não. Hoje, se você quiser uma taxa abaixo da TLP, se você quiser oferecer um subsídio, vai ter que ser aprovado. Você vai dar visibilidade pra isso. Entendi. Obrigada. Certo? Certo. Então, olha só. Então, a gente falou que essa TLP é formada com base no rendimento real, com base no Tesouro IPCA+, antigo NTNB, e mais uma taxa de inflação. Certo? Então, o IPCA, você vai pegar o IPCA que deu no período da aplicação, não vou entrar em detalhes da conta, não é o foco aqui, só explicar o conceito. Certo? E a taxa TLP, como que ela é, essa taxa pré, né, TLP, que a gente chama, que é o componente fixo da conta, ela é uma média, uma média simples, uma média aritmética simples dos três últimos meses da NTNB. Tá? Então, a autoridade, o BNDES, o Banco Central do Brasil, ele entra lá, tá, para divulgar essa taxa, vai fazer uma média dos três últimos meses, tá, da NTNB, para, e vai ponderar, obviamente, pelo período da aplicação, aqui, ó, por dias úteis, né, e vai definir essa taxa pré, essa taxa pré-fixada, pré-TLP, que a gente chama. Sobre ela, para chegar na taxa final, a gente inclui a atualização do IPCA, quanto que deu IPCA no período. Tá claro? Também ponderado pelo período de aplicação. Certo? Só para vocês entenderem como que é construída essa taxa, tá? Novamente, ainda, ela não, não está 100%, né? Aqui, hoje em dia, ela tem um, que a gente chama de um fator de ajuste, tá? Então, ela tem um alfa aqui, que a gente chama de fator de ajuste. Esse fator de ajuste, ele vai tender a 100%, ou seja, não vai ter nenhum desconto nessa taxa a partir de 2023. Tá? Até lá, ela vai subindo devagarinho. Hoje está 2020, deve estar em torno de 0,74 aí. Beleza? Então, como que funciona? Quando você vai pagar de juros, se você pegar dinheiro do BNDES em reais hoje? Você vai pagar o custo financeiro da operação, essa tal de taxa de longo prazo, TLP, certo? O BNDES pode colocar alguma coisa operacional que ele tenha aí. Ah, tive um gasto operacional para rodar seu empréstimo. Ele vai colocar na conta para ver a taxa efetiva. E se você fizer isso via um agente financeiro, geralmente é assim, para pequenos empresários, o agente financeiro vai cobrar uma comissão. Então, ele vai ter um spread também sobre o custo financeiro. Então, tem três componentes. Um, a própria TLP. outro, o gasto operacional que o BNDES tem, a remuneração dele, e outro ponto aí, é o spread e a remuneração do banco que está intermediando essa operação. Certo? Só para vocês entenderem como é que é o funcionamento aí. Beleza do sistema normativo? Então, o sistema normativo é quem vai regular a parada, quem vai estabelecer as normas, tá? Composto pelo chefão, Conselho Monetário Nacional, Sob ele, então, Banco Central, quem vai regular a banca, CVM, Mercado de Valores Imobiliários, tá claro? E três instituições especiais que vão ajudar o governo. Banco do Brasil, Caixa e BNDES, tá? Na parte de intermediação, na parte operativa, a parte responsável pelas transferências de recursos, certo? A gente tem instituições financeiras bancárias ou monetárias monetárias vendem moeda. Essa galera aqui consegue criar moeda. Criar moeda. Desculpa o meu garranjo, mas estou escrevendo com o mouse. Então, a gente tem bancos que conseguem criar moeda, já vamos falar sobre isso. A gente tem instituições financeiras não bancárias. São instituições que não podem criar moeda. moeda, tá? Esses caras não criam moeda, tá? Banco de investimento, por exemplo, ele não tem depósito à vista, ele não consegue criar moeda, tá? E, além disso, quem colabora para a intermediação de recursos, para transferência de recursos? A gente tem a Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, certo? Vamos falar sobre isso. A gente tem outras instituições auxiliares, a Bolsa de Valores, as corretoras, os agentes autônomos de investimento, não são bancos, tá? Não são sistemas de pagamento, mas são intermediários, colaboram para o fluxo de grana entre quem tem e quem não tem dinheiro, tá? E outras instituições que não são consideradas financeiras, por exemplo, as factorings e as seguradoras, tá? Então, vamos lá. O que é criação de moeda? A gente já viu isso quando a gente falou de intermediação financeira. Bancos comerciais, bancos múltiplos e caixas, algumas caixas econômicas, Banco do Brasil, por exemplo, eles têm a capacidade de criar moeda. Por quê? Porque eles conseguem receber depósito à vista e emprestar esses caras de acordo com determinado multiplicador definido pelo Banco Central, tá? Então, esses recursos à vista que os bancos captam podem ser emprestados X vezes de acordo com a política estabelecida pelo Banco Central na forma de empréstimos, tá claro? Tudo bem? Então, você está trocando um passivo que é o seu depósito à vista por um direito, por um ativo, você está criando moeda, você está colocando moeda na economia, Certo? Tudo bem? E essa multiplicação de moeda, como a gente já viu, é definido basicamente pelo nível de reserva que o banco vai manter, seja ela voluntária ou compulsória, tá? Então, a gente viu um esqueminha desse na aula passada, quando a gente falou de intermediação financeira. Então, vamos pegar esse banco A aqui, esse banco aqui, tá? Então, vamos supor que o cliente A faça um depósito à vista nesse banco, R$ 1.000, tá? O que acontece? Desses R$ 1.000, vamos supor que o banco central exija como compulsório, como uma reserva compulsória, 25%. Então, esse banco, R$ 2.000 que ele recebeu como depósito, ele tem que deixar guardado no banco central R$ 250, portanto, ele pode emprestar R$ 750. Vamos supor que o banco central ou Basileia que seja, vamos supor um exemplo simples só para ilustrar, permita que esse banco empreste até 10 vezes esse dinheiro, certo? Então, olha só, desses R$ 1.000 que eu recebi como depósito à vista, eu consigo emprestar 10 vezes o que eu tenho disponível para emprestar, R$ 750. Então, R$ 2.000 que eu recebi, eu estou transformando esses R$ 1.000 em R$ 7.500 e esse dinheiro eu vou repassar para outros bancos, para outros clientes ou para outras empresas e esses caras vão ter mais grana para fazer suas coisas, vão gerar emprego, vão investir, vão crescer ou vão reemprestar. Então, eu estou criando moeda, estou colocando moeda na economia, está claro? quem pode fazer isso é quem recebe depósito à vista. Então, quem pode fazer isso é bancos comerciais, é banco múltiplo e é cooperativa. Está aqui, olha. Então, quem tem essa habilidade de criar moeda, certo? A gente dá o nome de instituição financeira bancária ou monetária, consegue criar moeda, beleza? Quem não consegue criar moeda, quem não pode reemprestar ou receber depósito à vista, está aqui, não pode receber depósito à vista, a gente dá o nome de instituição financeira não bancária ou não monetária. Exemplo, banco de investimento, certo? Clássico exemplo aí, corretoras, não pode criar moeda, beleza? Então, vamos lá, bancos comerciais, eles têm que ser sociedades anônimas, certo? E via de regra ou quase sempre, geralmente, eles estão lá para oferecer crédito de curto prazo e médio prazo para o povo, tá? Eles podem receber depósitos à vista e prestam uma série de serviços para os seus correntistas, tá? Cheques, cobranças, transferências, TED, DOC, ordem de pagamento, aluguel de copre, né? Você tem muito dinheiro ou muita joia, você pode deixar só muito dinheiro ou muita joia no copre do banco, você vai pagar. para usar o copre dos caras lá. Custódia de valores, câmbio, enfim, tá? Classificações que o pessoal geralmente usa aí no mercado financeiro. Banco de varejo, é aquele que trabalha com bastante cliente, vai ganhar no giro, tá? Banco de negócios, já começa a operar com um volume um pouco maior de dinheiro, grandes operações. Private, o que é o private bank? Pessoas físicas com dinheiro, tá? Quando você diz private banking, você está falando de uma pessoa rica, personal bank, pessoas ainda mais ricas em pequenos e médios negócios, certo? E corporate bank, atendem empresas de grande importe, tá claro? O que um banco múltiplo faz? Um banco múltiplo, ele vai fazer um monte de atividades que bancos comerciais fazem, por chamar banco múltiplo, tá? Então, ele vai assumir atividade de banco comercial, ele pode ter uma atividade de banco de investimento lá dentro, ele pode ter uma atividade de banco de desenvolvimento lá dentro, ele pode ter uma atividade de crédito e financiamento lá dentro, financeira, tá? E de crédito imobiliário. Então, se um banco, se uma instituição financeira assume o papel de dois desses quatro papéis que eu comentei, ele é considerado banco múltiplo. Então, esses bancões que a gente vê no Brasil, eles são bancos múltiplos, eles são bancos comerciais, eles são também bancos de investimento, eles também são sociedades financeiras, tá? Eles também têm linhas de, podem ter linhas de desenvolvimento, tá claro? Beleza? Então, esses caras conseguem criar moeda, tanto o banco comercial quanto o banco múltiplo, ele consegue criar moeda ou meio de pagamento, beleza? Quem não consegue criar moeda? Banco de investimento, certo? Banco de investimento, tá? Então, o banco de investimento geralmente é uma instituição privada, não mantém conta corrente, não consegue criar moeda, não tem depósito à vista lá, tá claro? Tá? Eles oferecem crédito de médio e longo prazo para empresas, geralmente, certo? Para fazer investimento seja em capital de giro, seja em capital fixo, máquinas, equipamentos, certo? São operações mais parrudas, maiores, tá claro? Além disso, eles podem participar da subscrição, colocação pública de valores imobiliários, ações e debêntures, vai fazer um IPO, tem que chamar um banco de investimento, vai emitir debêntures, tem que chamar um banco de investimento para fazer a colocação. Eles podem operar com funding para empresas, certo? M&A, fusões e aquisições, dentre outros serviços de assessoria financeira. Tá claro? Como que eles obtêm recursos? Eles podem colocar CDBs, certificados de depósito bancário, no mercado, podem vender fundos de investimento, podem fazer empréstimos no país e no exterior. Tá claro? E lembra que a gente falou do BNDES? O que é um banco de desenvolvimento de acordo com a legislação? São instituições públicas estaduais que visam promover o desenvolvimento econômico daquela região. Tá claro? Devem ser constituídas também como sociedades anônimas, S.A.s, e a sede tem que ser na capital do estado. Tá claro? Então, vão apoiar aí o setor privado, geralmente com crédito. Tá? Com empréstimos e financiamentos que elisem arrendamentos aí mercantis. Tá claro? E dependem do Banco Central. Vão ser fiscalizados aí pelo Banco Central. Tá? Então, o Banco de Desenvolvimento para a lei, para a legislação, para a norma, ele tem que ser estadual. Tá claro? E as financeiras? As financeiras também não conseguem criar moeda. Tá? O nome técnico para as financeiras, como a gente conhece, é Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. SCFI. São as nossas famosas financeiras. Tá? Crefisa, enfim, um monte de financeiras aí que a gente conhece. Tá claro? São instituições privadas. São instituições privadas. Certo? E o que elas fazem? Oferecer, basicamente, capital de giro para o povo. Seja para comprar bens duráveis. Certo? Ou seja para tocar o dia a dia mesmo. Faltou dinheiro para completar o mês, vou lá na financeira e pego um dinheirinho. Tá? E a principal modalidade de crédito dela é esse CDC aqui. Crédito Direto ao Consumidor. Certo? Beleza? E como que as financeiras conseguem dinheiro para tocar suas operações? Uma financeira, ela não pode emitir CDB. Certo? Você fica a depósito bancário. Ela não é um banco, é uma financeira. Certo? O que que ela vai emitir, então? Ela vai emitir uma letra de câmbio para pegar dinheiro do povo para tocar as operações. igual o CDB para banco, a fonte de financiamento das financeiras. Certo? Então, quando vocês olharem letra financeira, associem com as próprias financeiras. Tá? É um título de crédito. Tá? Beleza? Então, elas emitem isso como se fosse um CDB. Certo? E outra modalidade de crédito importante que as financeiras fazem é esse crédito com interveniência. Isso é bem importante no nosso país. Por exemplo, uma grande varejista, quando ela oferece o crediário dela, tem que ser via uma financeira. Tá? E aí, quando isso ocorre, quando esse crédito é feito, é o que a gente chama de crédito com interveniência. a instituição financeira compra esses créditos comerciais. Tá claro? Tudo bem? Então, a financeira compra e a loja repassa isso daí para a financeira. Tá claro? O crédito é liberado, líquido aí dos juros. Tá? Recebe o valor líquido. Tá? E esse e os juros são cobrados do cliente no preço da mercadoria. Tudo bem? E se o cliente não pagar, a loja paga. Certo? Beleza? Tá? Então, o cara que quer comprar, abrir o crediário, ele vai fazer uma dessas duas modalidades. Ou crédito direto ao consumidor ou crédito por interveniência. E tipos de financeiras que a gente tem, né? A gente tem financeira independente, que não é vinculada a nenhuma outra instituição financeira. Exemplo clássico, CREFISA. Certo? Sem fazer propaganda, só para citar exemplos. A gente tem financeiras associadas a conglomerados financeiros. Então, grandes bancos podem ter financeira lá dentro. Tá? A gente tem financeiras associadas, geralmente, com grandes estabelecimentos comerciais. Então, Magazine Luiza, Via Varejo, a Via Varejo, eu sei que é, a Magazine Luiza também deve ser. Elas são, tem participações em financeiras. Então, elas se unem junto com algum banco para formar uma financeira para dar crédito. A gente também tem financeiras vinculadas a grandes grupos industriais. Então, a montadora, por exemplo. A montadora, para dar crédito para o povo, comprar os carros, ela pode se associar e formar uma financeira com um grupo financeiro aí. Tá claro? Outras instituições que não têm a capacidade de criar dinheiro. A gente tem a sociedade de arrendamento mercantil, as que fazem leasing. Tá claro? Tá claro para todo mundo o que é leasing? É como se fosse um aluguel, um financiamento de um bem. Tá claro? Uma máquina, equipamento, uma aeronave, um veículo. Tá claro? Se você não consegue comprar à vista, você pode fazer leasing desses equipamentos. De aeronaves é bem comum, de carros é bem comum, frota, geralmente a gente faz leasing, né? Então, é como se você estivesse pagando um aluguel para a sociedade de arrendamento. Obviamente, tem juros lá dentro. Eles podem, essas empresas de leasing podem emitir debêntures e fazer investments no país e no exterior. Tá? Tem três tipos básicos de leasing aí que vocês já viram. Aí vocês estão fazendo o curso de contabilidade, vocês já viram em algum momento da vida de vocês. Tá? A gente tem o leasing operacional, que é similar a um aluguel. Certo? Então, você precisa de uma máquina para conseguir operar, um veículo para conseguir tocar sua operação, uma aeronave para conseguir fazer sua operação. Então, você vai fazer um leasing operacional. Você não necessariamente vai ficar, você não pretende ficar com o bem ao final da sua vida útil. Você simplesmente quer ter aquele bem para conseguir tocar seu negócio. Tá? Para tocar sua operação. Daí o nome operacional. a gente tem o leasing financeiro, tá? Geralmente realizado por bancos ou por esse tipo de sociedade especializada em fazer leasing, tá? E a diferença dele para o operacional é que no final do contrato, você tem a opção, o direito de comprar esse bem com um determinado valor. Tá claro? Então, a ideia aqui é que você fique com o bem no final do contrato de leasing. E o leaseback? O que é o leaseback? Leaseback, vamos supor que eu tenho terreno, certo? Eu tenho terreno e eu preciso de caixa ou tenho um prédio, um edifício e preciso de caixa. Não tenho caixa. O que eu posso fazer? Eu posso procurar uma sociedade de arrendamento mercantil ou posso procurar um banco e fazer o seguinte, ó, quer comprar meu prédio? Quer comprar meu terreno? Aí você vai perguntar, poxa, mas por que a empresa faria isso? Primeiro, porque ela receberia o dinheiro pela venda do terreno. A segunda pergunta que você vai fazer, legal, e onde que ela vai ficar? Aí a segunda parte da questão, ela vai falar o seguinte para o banco, você compra o terreno para mim, o terreno ou prédio de mim e eu alugo de você logo em seguida. Está claro? Então, a empresa vai receber o dinheiro do terreno meio que à vista para tocar a sua operação e ao mesmo tempo ela vai passar a pagar aluguel, ou parcelinhas para a instituição financeira que fez esse leaseback aí. Está claro? O nome ou pode ser chamado também de sale, leaseback, venda e aluguel. Então, é outra modalidade de leasing bem usada aí no mercado. Cooperativas de crédito. São, cooperativas de crédito é polêmica se elas podem ou não criar dinheiro. que tem uma determinada polêmica porque elas podem receber depósitos à vista. Então, de certa forma, elas conseguem criar moeda, só que elas conseguem receber depósitos somente de seus associados. Está claro? Mas qual que é o intuito de uma cooperativa de crédito? Justamente oferecer crédito em condições melhores que o mercado. Está claro? Para quem? Para quem é associado da cooperativa. O seu funcionamento é regulado pelo Banco Central. Tem que cumprir as normas do Banco Central. Elas não podem possuir finalidades lucrativas. Tudo que é feito em uma cooperativa é para beneficiar os associados. Está claro? Como eu disse, preferencialmente voltados aos seus associados e sempre oferecendo condições mais vantajosas para eles nos empréstimos. seja com taxa de juros menores, taxas de serviços menores ou menor exigência para conceder esse crédito. E um ponto importante que eu não mencionei é que esse depósito à vista não está sujeito a recolhimento compulsório. Beleza? Então, de certa forma, a cooperativa de crédito consegue criar moeda assim. Está claro? E o que são essas SCIs? Sociedade de Crédito Imobiliário? Isso aqui foi criado lá em 64 e faz parte a Sociedade de Crédito Imobiliário faz parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Já vamos falar o que é isso. Ela tem que ser constituída na forma de uma SA. Já falei disso aqui. Tem que fazer parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E ela, como o próprio nome já diz, super criativa, ela está voltada para o financiamento de operações imobiliárias. Certo? Imobiliárias aí, que envolvam compra e venda de imóveis, construção de nova casa ou habitação ou capital de giro para construtores e distribuidores. Certo? Como que elas recebem ou levantam recursos para operar? Elas emitem letras imobiliárias ou letras hipotecárias. que é crédito lastreado em ativos imobiliários. Elas podem receber caderneta de poupança, depósitos de outros bancos, empréstimos interfinanceiros ou repasse de fundos internacionais. Tá? Beleza? Então, o que é esse sistema brasileiro de poupança? Oi? No leasing financeiro, no final do prazo sempre vai ter a compra do ouro. Tudo bem? Você pode optar por não comprar, mas geralmente o pessoal, se é feito desse jeito, eles compram se o valor é pequenininho. Obrigada. Certo? A modalidade mais comum que a gente vê em empresas que... Por exemplo, uma aeronave. Vamos pegar o clássico exemplo de leasing, né? Uma aeronave. Então, se for que seja a Gol, você optaria por comprar a aeronave no final do período? Sei lá, você fez um leasing de 5, 10 anos da aeronave. Você ficaria com ela depois de 5, 10 anos pagando um valorzinho residual? Sim. Por quê? Não entendi. Então, você vai fazer um contrato com uma sociedade de arrendamento mercantil ou com um banco para, entre aspas, entre aspas, aquisição de aeronaves. Certo? Então, está lá no seu contrato que você vai pagar um determinado número de anos de parcelas pela compra dessas aeronaves. Certo? E no final do tempo do contrato, você tem o direito de pagar mais algum valor residual e ficar com essas aeronaves. Você ficaria com elas? Pagando mais um valorzinho residual para ficar com essas aeronaves? Não. Por que não? Ué, não sei. Por que? Por que pagaria mais tempo ainda pela aeronave? Então, essa é a pergunta. Você falou que não. Por quê? Faz sentido. Por quê? Por que? você não pagaria? Ou uma localiza que aluga carro para comprar carro e se faz em leasing. Certo? Você pagaria um valor residual para ficar com a frota? Porque já depreciou, né? Ou vai estar velhão o negócio, né? Entendi. Então, a tendência é que o pessoal não fique não com o bem. A não ser que não tenha uma depreciação tão forte. Está claro? então, se o bem não depreciar muito se ele estiver em condições boas operativas, aí ok. Caso contrário, não. Acabou o contrato, acabou. Beleza. É um leasing operacional. Eu quero só ter o bem para conseguir tocar meu negócio para operar. Certo? O fato de você querer comprar ou não vai depender realmente do que que você para que você está usando aquele ativo. Certo? Às vezes não faz sentido estratégico você ficar com o bem. Hoje na contabilidade o IFRS mudou o tratamento para esse cara aqui. Hoje um leasing operacional vocês viram o IFRS 16? O que que mudou lá para leasing? Você vai ativar agora o bem. É isso aí. Você vai ativar o bem e vai registrar a dívida do montante equivalente ao montante ativado. Ele vai depreciar no seu balanço. Certo? Antigamente não era assim não. Oi? Professor, eu estou com uma dúvida no leasing back. Eu posso comprar de volta esse meu bem? Pode, mas geralmente o pessoal faz isso porque justamente não tem caixa. Mas depois que eu me recupero e eu conseguir meu caixa eu posso comprar no final? Pode se for estratégico para a companhia. Ah, tá. Entendi. A gente vê muito isso no mercado imobiliário. Tipo, você tem um terreno onde você tem o escritório da sua empresa ou você tem o prédio e o terreno da sua empresa são seus. Certo? Então você precisa de grana e não faz sentido você manter aquilo lá. Então você vende e aluga de volta. Entendi. É uma operação bem comum. Ou até mesmo para você fazer. Então você tem um terreno e você quer construir um escritório seu naquele terreno. Então o que você pode fazer? Você pode vender o terreno para alguém e falar ah, cara, você vai me fazer o meu escritório desse jeito que eu quero. Certo? Esqueci o nome em inglês para esse tipo de operação. E depois eu alugo de você de volta. Ah, tá. Atendi. Obrigada, professor. Certo? Certo. Opa. Então vamos lá. Para que serve esse SBPS? Sistema Brasil de Poupança e Empréstimo? Basicamente para oferecer crédito para crédito imobiliário. Está claro? Ele é composto pela Caixa Econômica Federal pelas sociedades de crédito imobiliário pelas associações de poupança e empréstimo já vamos ver ela e pelos bancos múltiplos. É basicamente destinar recursos para crédito imobiliário. Com a extinção do Banco Nacional de Habitação que já comentou o sistema financeiro de habitação passou a ser constituído pelas integrantes do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Está claro? Então depois que parou esse Banco Nacional de Habitação o sistema financeiro de habitação passou a ser composto pela turma do SBPE. Sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Caixa Econômica já falamos. Tem um papel fundamental aqui para captação de recursos e repasse de crédito imobiliário. Sociedade de crédito imobiliário é quem vai oferecer crédito voltado para a imobiliária. Associação de Poupança e Empréstimo já vamos falar o que é. E bancos múltiplos que oferecem crédito imobiliário. Santander, Bradesco, Itaú oferecem crédito imobiliário fazem parte desse sistema. Está claro? Da onde vem a grana? Recursos internos dessa galera e caderneta de poupança uma parte do que tem lá na poupança vai para financiar compra de imóvel e FGTS. Certo? A gente falou dessas associações aqui. Essas associações de poupança e empréstimo. Quem são elas? Não são instituições financeiras. Não são instituições financeiras. Está claro? Foram criadas pela lei 6.855 de 80. É uma sociedade civil. Não é instituição financeira. Faz parte, como a gente falou, desse sistema de habitação. E atua na área habitacional. basicamente elas provê formação de poupança para a casa própria. Se não me engano só tem uma APE em funcionamento que acho que é uma pro exército. Então, só estou mencionando aqui para vocês porque existe esse troço. Então, novamente isso é parecido com uma cooperativa os depositantes tornam-se associados dessa instituição. Certo? Esses associados precisam de crédito imobiliário. Então, eu acho eu acho depois vou confirmar que só tem uma em vigor que é uma do exército se não me engano. Posso estar enganado. Da onde que vem a grana para elas operarem? LCIs e letras financeiras letras de crédito imobiliário crédito vinculado títulos de crédito com laço em imóveis financiamento imobiliário. Pode fazer empréstimos com outros bancos depósitos interfinanceiros empréstimos e financiamentos no exterior também. Certo? E, antes de ir por intervalo para fechar o sistema financeiro nacional a gente tem instituições auxiliares que vão auxiliar no fluxo de grana. A gente tem a Bolsa a B3 aqui no Brasil as corretoras e distribuidoras de valores imobiliários e os agentes autônomos. Tá? Bom, o que é a Bolsa? Vocês sabem melhor que eu o que é a Bolsa. Certo? É um mercado organizado onde são negociados títulos e valores imobiliários. Seja de empresas públicas e privadas. Já falamos o que são títulos e valores imobiliários. Tá? Os principais aí ações, debêntures, derivativos. Tá? Opções. Ok? Então, é a Bolsa que estabelece regras para negociação. Tá? E ela sempre tem que criar para proteger o investidor e para ter liquidez, né? Criar normas e regras aí para que a gente tenha segurança e transparência nas negociações. Certo? Então, as negociações são feitas com base em oferta e demanda que a gente vai chamar de preço justo aqui formado por consenso de mercado mediante pregões onde a gente tem oferta e demanda. Então, o preço vai ser constituído de um ativo nos pregões. Tá claro? Tudo bem? Então, a função principal da Bovespa, da B3, agora B3, antiga Bovespa, é justamente dar liquidez para os títulos. Tá? É dar liquidez aí para os títulos. Os pregões estão aí para isso. Tá claro? Pregão onde tem ambiente que se realiza os negócios. Hoje ele é eletrônico. Tá? Então, a B3 chamava-se Bovespa alguns anos atrás. Tá? Hoje ela chama B3 Brasil Bolsa Balcão fundada em 1890. Tá? Então, ela é bem antiga aí. É uma das maiores bolsas do mundo hoje. Tá? Tem um volume de negócios bem parudo lá. Presta serviço de registro, compensação, liquidação e listagem dos ativos e valores imobiliários. Tá? E ela divulga diversas informações de suporte ao mercado. Então, o site da Bovespa é muito rico, da B3, perdão, é muito risco, é muito risco, não, muito rico em informações. Tem informação a peça lá. Tá claro? E tá sobre a fiscalização da CVM. Tá? Como que a Bovespa B3 ganha dinheiro? Com taxas, emolumentos, taxas que ela cobra aí para você negociar nela. Certo? Então, fez operações envolvendo títulos e valores imobiliários, você vai pagar umas taxas lá, emolumentos e outras taxas de negociação e custódia. E lembrando que tem uma clearing integrada à Bovespa. O que é clearing? Uma câmara de compensação, uma câmara de liquidação. Ela que vai atuar nos pregões e basicamente o que ela vai fazer é processar a operação, é liquidar a operação. Tá claro? Então, ela tá integrada aí na B3 e ela que vai fazer com que a sua operação se concretize. Certo? E as corretoras? As corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Basicamente, elas funcionam como intermediário entre o investidor e a Bolsa. Para você comprar títulos e valores imobiliários, você precisa fazer cadastro e ter conta corrente numa corretora. Tá claro? A intermediação financeira dos pregões aqui, em Bolsa. Certo? Elas promovem ou participam no lançamento público de ações. Tá? Vamos fazer a discussão disso. Elas podem administrar e custodiar a carteira. Carteira de títulos e valores imobiliários. Elas podem formar clubes de investimento. Certo? Intermediam, como a gente falou. Elas podem comprar e vender metais preciosos, podem operar em câmbio e podem prestar assessoria em assuntos pertinentes ao mercado financeiro. Tá claro? Então, são intermediários. Certo? De bastante importância para promover liquidez para o preço e mercado. E o que são agentes autônomos de investimento? Bem na moda hoje. Tem que ser certificado, tá? Mas são pessoas físicas, credenciadas. Isso é importantíssimo. Para ser um agente de investimento, tem que ser credenciado pelas instituições financeiras que você está intermediando. Seja corretora, seja banco, seja uma financeira. Tá claro? Vai fazer um papel parecido com a corretora. Tá claro? E o agente autônomo, ele é fiscalizado. Tanto pelo Banco Central como pela CVM. Então, se alguém se apresentar como agente autônomo para vocês, sempre vejam se ele tem o credenciamento aí. Tá? Para ver se o cara é sério. Ou a cara, né? Pode ser mulher, homem ou mulher. Beleza? Pectoring. E seguradoras não são instituições financeiras, mas colaboram para o fluxo de recursos. Certo? Sociedade de Fomento Comercial, também conhecido como Pectoring. Esse é o nome técnico. Sociedade de Fomento Comercial. São aquelas empresas que compram duplicatas, hein? Vão comprar crédito. Compra duplicata, vão comprar cheques e outros títulos. Tá? Bem similar a desconto bancário. Elas vão assumir todo o risco do título. Então, se o cara não pagar, o risco é da Factory. O risco é dessa sociedade de Fomento Comercial. Não é da empresa que vendeu. A empresa que vendeu os títulos de crédito, ela está fazendo uma sessão, uma transferência do título. Tudo bem? Pelo risco ser muito elevado, os juros cobrados pelas empresas de Factory também são mais elevados. Tá claro? E as Factory, as Sociedade de Fomento Comercial, elas podem operar seja com recursos próprios ou elas podem fazer empréstimos. Certo? E as seguradoras? Tá? As seguradoras, elas estão, elas são consideradas, na verdade, no sistema financeiro porque elas têm obrigação de aplicar partes das reservas no mercado de capitais. Certo? Por isso que a gente está falando delas aqui. Mas não são instituições financeiras, são instituições não financeiras. Tá claro? Beleza? Com isso, a gente fecha a parte da aula referente ao sistema financeiro nacional. Certo? A gente vai fazer um intervalo, alguma dúvida sobre o sistema financeiro nacional? Não. Beleza? Então, vamos fazer um intervalo. Deixa eu ver que horas são agora. Tá, vamos fazer um intervalo, a gente volta em 20 minutos, pode ser? Tá bom. Para falar de mercado de crédito. Então, qualquer dúvida, vocês coloquem no chat aí. Tá bom. Até mais. Falando, então, sobre mercado de crédito. A gente vai começar a falar de mercado de crédito hoje. e vamos... Bom, falando, então, de mercado de crédito, a gente vai começar a falar de mercado de crédito hoje e na aula que vem a gente vai falar sobre produtos de crédito. Tá claro? Então, a ideia aqui, nesse tempinho que a gente vai ter juntos, é comentar o que é esse mercado de crédito, as principais características do mercado de crédito. produtos a gente vai ver daqui a duas semanas, logo depois do congresso. Certo? Então, vamos lá. Crédito vem do grego, tô brincando, acho que vem do grego e do latim mesmo. Crédito vem do significado da palavra semântica, vem de acreditar. É uma relação de confiança entre duas ou mais partes. Certo? E o preço do crédito é os juros cobrados. Tá claro? Então, um vai liberar dinheiro, outro vai tomar dinheiro. Temos o credor e temos o credor e o devedor, né? Nessa operação de crédito, tá? Então, quando a gente fala do mercado de crédito, a gente geralmente aqui no Brasil tá falando, deixa eu pegar o pointer aqui, a gente tá falando de operações em geral de curto e médio prazo. É difícil no Brasil ter operações de crédito de longo prazo, tá? Isso é feito geralmente via mercado de capitais ou algumas linhas exclusivas aí, tá? Mas existe, certo? Mas geralmente, quando a gente fala de crédito, é geralmente pra curto e médio prazo, tá? Pra pessoas ou pra empresas, pra capital de giro e pra ativos fixos, né? quem dá crédito no Brasil? Basicamente, bancos comerciais, bancos múltiplos, sociedades financeiras, né? As financeiras e agora, fintechs. Fintechs pode emprestar e agora tem uma nova modalidade que não é nem fintech, nem banco, que chama ESC. ESC, ESC, empresa simples de crédito. caso eu queira emprestar pro micro empresário, hoje eu consigo fazer, eu como indivíduo, uma empresa simples de crédito, emprestar dinheiro pra esse cara, tá? Não sou banco, não sou financeira, não sou fintech, é simplesmente mas sou uma pessoa querendo emprestar, não posso emprestar pra pessoa física nem pra grandes empresas, pra micro empresários aí, depois vocês podem procurar na internet, tem bastante coisa sobre a empresa simples de crédito, tá? E fintechs que não tá aqui, né? Fintechs também podem hoje emprestar dinheiro, de acordo com determinadas condições impostas pelo Banco Central, certo? Mas, basicamente, crédito tem pra PF, pessoa física e pra empresa, tá? pras duas partes, certo? Então, basicamente, mercado de crédito é um mercado aonde existe compra e venda de dinheiro. Um banco, quando ele faz crédito, ele tá brincando de supermercado de dinheiro, tá? Em vez de comprar alface e tomate, vender alface e tomate pra alguém, ele compra dinheiro de alguém, certo? Então, alguém que tem dinheiro, o banco vai lá, vai comprar esse capital, qual que é o preço que ele vai pagar pelo dinheiro? Juros, vai comprar um juros, tá? Pro banco, opa, pro banco, essa é uma operação passiva, porque ele vai ter que pagar esse cara, certo? E ele vai pegar o dinheiro desse cara que tem dinheiro do superavitário e vai passar pra quem não tem, o deficitário, o tomador de crédito, o devedor, certo? A gente tem o credor e o devedor, certo? O devedor vai comprar dinheiro e vai pagar pro banco juros, tá? Então, o banco vai vender dinheiro pra esse cara e vai cobrar o preço do dinheiro chamado de juros. A diferença entre o que o banco recebe e o que o banco paga é o que a gente chama de spread bancário, é o lucro do banco nessa operação, certo? Sem grandes dificuldades por aqui, tá? Processo do crédito. Tem quatro etapas bem marcadas de um processo de crédito, tá? Primeira coisa, eu tenho que gerar demanda pelo crédito. Onde que eu vou captar meu cliente? Quem vai ser meu cliente? Qual a forma de abordar ele? Certo? Como que eu vou fazer o filtro? Uma vez que eu sei quem é meu cliente, ele é abordado, pediu crédito pra mim, é se eu vou conceder o crédito ou não. Como que eu avalio o crédito, a qualidade de crédito desse cara? É bom ou ruim o score de crédito desse cara ou dessa empresa? A chance de me pagar é alta ou é baixa? Concedo ou não concedo? Uma vez concedido o crédito, eu tenho que monitorar, tenho que acompanhar, tenho que cobrar, certo? Pra ver se ele tá pagando tudo certinho, na data certa, se tem algum evento que pode prejudicar a capacidade de pagamento da pessoa ou da empresa, tá? Não pagou? Eita! Ou renegocia a reestrutura ou vai ter que, de alguma forma, tentar recuperar uma parte desse dinheiro. Tem empresas especializadas nisso. tá? Mas, o principal conceito de um processo de crédito é sempre preservar a qualidade do crédito, agilidade e segurança. Beleza? Que é coisas básicas, do básico, do básico. Tá? E o que é o rating de crédito? Rating é uma nota, tá? É uma classificação do risco de crédito ou risco de default. Risco de crédito ou risco de default. Qual que é a chance de você não receber? Qual que é a chance de você tomar calote? Depo. Certo? E aí, tem notas pra isso. Geralmente, a nota é conceitual. Triple A, três A, Double A, 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 B, C, então tem nota. Quanto mais próximo do A e mais A tiver aí na classificação de crédito, menor a chance de você tomar calote. Tá claro? O rating, essa análise de crédito, ele torna, torna, na verdade, a decisão de crédito menos subjetiva. Ela é baseada em critérios objetivos ou critérios observáveis. Tá? Então, no caso de pessoas, é um modelo estatístico. A pessoa vai lá, preenche seus dados, preenche quanto que ela ganha, quanto que ela tem de renda comprometida, aonde que ela mora, se ela tem filho, pá, 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 pá. E aí, meu chapa, você tem uma nota. Certo? Aí você vai ter uma nota, tipo isso, um score de crédito, e o banco vai fazer um limite. Você atingiu a nota mínima pra eu te dar crédito? Se você atingiu a nota mínima pra eu te dar crédito, o seu crédito vai ser concedido. Caso contrário, não. Pra empresa é similar, tá? Prente, por exemplo, indicadores de liquidez da empresa, indicadores de liquidez corrente, relação dívida ebida, lucratividade, rentabilidade, e a partir daí, atribuísse uma nota pra aquela empresa. Tá? E a mesma lógica. Se aquela empresa tiver uma nota alta e passar do mínimo, né, do score mínimo, ela recebe o crédito. Tá claro? O Banco Central, ele obriga as instituições a classificarem as operações conforme o seu risco. Certo? E sugere que as instituições financeiras provisionem tá? A parte desse valor a receber com base no risco identificado. Tá? Então, aqui já tem a tabelinha sugerida pelo Banco Central. Então, se o crédito é triple A, não precisa provisionar nada. Se é A, meio por cento do recebível. Se tem uma classificação de B, tá 15, 30 dias atrasado, provisiona um por cento do valor a receber. Três por cento pra essa classificação. E se o cara tá mais de seis meses, provisiona tudo. Tá? Tudo bem? Aqui, geralmente, banco até usa coisas mais restritivas, tipo 90 dias. Atrasou mais de 90 dias, o pessoal já tá provisionando grande parte do valor a receber aí. Tá claro? Mas é uma planilhinha aí do Banco Central. Certo? Tudo bem? Agora, cada banco tem a faculdade, né? Tem a liberdade de decidir o quanto que vai provisionar. Tá? Então, é como tá escrito aqui, né? A definição do percentual de provisionamento definido pelo Banco Central deve ser feito seguindo o modelo de risco desenvolvido por cada banco. Tá claro? Beleza? Como eu disse pra vocês, é estatístico. Com base em características observadas, tá? Roda-se um modelo estatístico pra atribuir notas, pra atribuir risco aí. Certo? Então, a tabelinha aí do Banco Central, de sugestão do Banco Central pra vocês, tá? Coisa importante pro que a gente vai falar a partir de agora, na verdade, nas aulas posteriores, é a diferença de empréstimo de financiamento. É bem básica essa diferença. Empréstimo não tá vinculado a nenhum objetivo específico, tá? Não é algo específico. Eu vou pegar grana porque eu tô precisando e ponto. seja pra capital de giro, porque faltou dinheiro, seja que eu tô descontando alguma duplicata, quero receber a vista, algo que eu receberia a prazo, seja um cheque especial. Eu não sei qual que é a finalidade do dinheiro. É simplesmente uma antecipação de recursos que eu preciso. Tá claro? Tá? O tomador vai utilizar a grana pro que lhe convier, o que lhe quiser. Financiamento, não. Financiamento, termo financiamento tá relacionado pra obtenção de crédito, tá? Pra algum objetivo específico. É leasing? Você vai comprar alguma máquina, algum equipamento, algum veículo? É crédito imobiliário? Vai comprar casa? Ou é crédito pra veículo mesmo? É um financiamento de veículo? Vai comprar veículo, tá? Tá bem? Diferença básica, empréstimo, não tem objetivo pré-definido, financiamento tem. Certo? E tipos de garantias? Tá? A gente tem o que a gente chama de garantias pessoais ou fidejussórias, certo? Dentre elas, a gente destaca a fiança, o aval e o devedor solidário, sendo o mais comum fiança e aval. Certo? O que é a fiança? Algum terceiro, uma pessoa, algum terceiro vai assumir a sua obrigação caso você não pague. Tá? Isso é um fiador. Tá claro? É uma responsabilidade juridicamente subsidiária para contratos em geral. Ou seja, o fiador só vai ser acionado caso o devedor não cumpra a obrigação. Já no aval, não. Já no aval, a responsabilidade é solidária. O cara pode te cobrar primeiro ou ser como avalista. Tá claro? E o devedor solidário tem solidariedade na obrigação. Certo? Parecido com o aval aí. A gente pode ter garantias que a gente chama reais. As garantias reais são com bens. Certo? A gente tem hipoteca, a gente tem alienação fiduciária e a gente tem penhor como garantia real. Hipoteca, fácil, é um bem imóvel. Então, você vai dar um imóvel como garantia numa operação. Tá claro? Um imóvel seu, que você tenha propriedade. tá? Isso é uma hipoteca. Qual que é a diferença de hipoteca e penhor? Hipoteca, bem imóvel. Penhor, bem imóvel ou aplicação financeira. Tem joia? Penhoras são joias. Tem algum móvel, algum bem imóvel? Penhoras isso aí, como garantia. Tem alguma aplicação? Penhoras isso aí, como garantia. Certo? Professor? Oi? As garantias, elas podem ser usadas tanto no empréstimo quanto no financiamento ou só em um ou só em outro? Não, pode ser usada nos dois. Tá, obrigado. Vai depender do acordo aí. Certo? Mais comum em financiamento, mas para o empréstimo pode ter também. Tá? Bem mais comum para financiamento, mas para o empréstimo pode ter. Certo? Menos comum, menos comum porque não tem um objetivo específico, mas se for um valor alto você pode exigir alguma garantia. Tá? Mas muito mais comum em financiamento. E alienação fiduciária? Alienação fiduciária é muito comum, por exemplo, quando você comprou um imóvel. Certo? Você vai financiar seu imóvel no banco. O que vai acontecer? Você vai transferir para o banco a propriedade do seu bem. Certo? Então você vai ter somente a posse do bem. Você vai ter lá um direito de uso daquele bem. Só vai ser seu quando você acabar de pagar a sua dívida. Se você não pagar, o banco vai lá e toma. Ele cancela o seu direito de uso daquela propriedade. Certo? Muito comum aí para financiamento imobiliário. Alienação fiduciária. Certo? Títulos de crédito comuns que a gente encontra na praça a gente tem a duplicata a gente tem a letra de câmbio que a gente já falou e a gente tem a nota promissória. Duplicata a duplicata ela é fruto de uma operação comercial de uma operação mercantil de uma operação de compra e venda ela é fruto de uma fatura. Está claro? Então vamos supor que eu vendi para vocês a prazo alguma mercadoria ou serviço pode ser serviço também. Gerei notas fiscais gerei uma fatura. Está claro? Eu como vendedor ou sacador vendedor ou sacador emito uma duplicata contra vocês. Certo? Então eu falo eu, fulano de tal blá 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 tenho a receber blá 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 põe as condições lá de beltrano de tal blá 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 o valor de tanto em tal data. Tá? Você vai como sacado como devedor você vai lá e vai assinar essa duplicata você vai dar o aceite dessa duplicata. Certo? E aí eu gerei um título de crédito naquela data você tem que me pagar. Certo? Bem comum aí em comércio em indústria você ter duplicatas. Normal. certo? Uma fatura em fruto de uma operação de compra e venda gera-se a prazo obviamente a prazo pode-se gerar uma duplicata. A gente falou de fatura fatura não é título de crédito mas só para explicar para vocês é um documento que comprova essa operação comercial aí então ela pode conter várias notas fiscais certo? Mas isso é importante isso é importante eu posso ter somente uma fatura por duplicata certo? Então essa duplicata aqui se eu emitir só pode ter uma fatura dentro dela tá claro? Letra de câmbio letra de câmbio a gente já falou é um instrumento bem comum para as financeiras captarem recursos certo? mas é uma ordem de pagamento e quem emite a letra de câmbio não é igual a duplicata que é quem vende quem tem a receber quem emite a letra de câmbio é o sacador certo? ah não aqui é outra coisa aqui eu não estou falando perdão esquece o que eu disse aqui eu não estou falando das financeiras ainda tá? uma letra de câmbio desculpa é uma ordem de pagamento ainda assim emitida pelo credor sacador contra quem deve tá? é parecido com a duplicata mas não fruto de uma operação comercial é um título de crédito de dívida tá? beleza? então a letra de câmbio que a gente está falando ainda não é não é das financeiras certo? mas é uma forma de você captar de ter um título de crédito é um título de dívida efetivamente tá? e outro título de crédito bem comum é a nota promissória tá? nota promissória agora sim perdão diferente da duplicata quem emite a nota promissória é quem está devendo tá? é uma promessa de pagamento quem está devendo lá escreve lá na nota promissória eu plano de tal me comprometo a pagar tal valor tal valor em favor de um determinado credor tá claro? então mais comum aí no comércio duplicata tá? em nota promissória se um devedor está devendo ele pode emitir para você uma nota promissória assumindo essa dívida aí e o crédito que os bancos oferecem duas terminologias que vocês têm que saber primeiro eles podem ser da modalidade livre recursos livres certo? ou eles podem ser da modalidade direcionados recursos livres como o próprio nome já diz representa a maior parte das operações mas a taxa de juros as condições são livremente pactuadas entre tomador e banco tá claro? eles definem entre eles para que vai ser o recurso qual a taxa cobrada etc o direcionado já não tá? o recurso direcionado ele é uma operação de crédito específica com taxas e volumes bem definidos tá? certo? basicamente a gente vai encontrar lá veículos habitacional setor rural crédito rural infraestrutura são créditos direcionados com operações volumes e taxas pré-estabelecidos específicos tá claro? tá? e aí a gente tem alguns produtos de crédito tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica que a gente vai ver nos próximos encontros o que é um cheque especial o que é um cartão o que é um empeche consignado o que é o crédito direto consumidor empeche pessoal blá 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 o que é capital de giro para empresas quais opções que ela tem vendor, compro conta garantida leasing ACC e ACE que é isso tá? a gente vai ver isso na aula que vem e para fechar tá? o Brasil vamos ver o Brasil como é que está nesse mercado de crédito aqui tá? essa apresentação eu fiz na semana de palestra que vocês tiveram semana passada mas é parte dela tá? é só para mostrar o Brasil como ele é tem uma pesquisa feita por algumas instituições que eles mostram segundo essa pesquisa que o Brasil tem 60 milhões de brasileiros desbancarizados é quase um terço da população certo? todos maiores de 18 anos basicamente na região norte e nordeste é bastante gente desbancarizada que não tem conta em banco certo? mas olha que interessante segundo essa pesquisa aqui tem as fontes aí para vocês peguei no Estadão mas tem tem outras fontes aí também essa galera desbancarizada desmovimentam mais que o PIB do Chile inteiro eles movimentam 665 milhões ao ano tá claro? de reais é muita grana que eles movimentam e eles não necessariamente são de classe mais baixa não 48% desse povo é de classe média 36% de classe de fato mais baixa certo? aí a região metade estão no norte e nordeste mas tem também uma parcela que está no centro-oeste e sul e sudeste certo? esse é um desafio no nosso Brasil aí essa galera que está desbancarizada a gente até viu em reportagens a dificuldade de sacar o benefício dos 600 reais muita gente também não tem conta em banco teve que abrir uma contínua lá na caixa para receber bom e por que que esses caras responderam que eles não tem conta em banco? uma pesquisa da da Price chamada sobre fintech na verdade feita em 2017 2018 fintech deep dive tem aí o link para vocês acessarem também na verdade a fonte disso é do Banco Mundial foi publicada nessa pesquisa tá? porque os brasileiros não tem uma conta bancária e grande parte da galera mencionou que o povo não tem conta bancária que eles não tem conta bancária por falta de recursos não sei se é verdade porque você não precisa ter dinheiro para abrir uma conta em banco certo? talvez seja um um mito ou uma lenda que você tem na sua cabeça que você precisa de dinheiro para abrir uma conta em banco não serviços básicos bancários devem ser gratuitos os mínimos serviços mínimos né? preço alto do serviço então você precisa fazer uma TED vão te cobrar uma tarifinha mais alta o cara menciona isso como motivo para não abrir a conta então recursos é um tema que o pessoal menciona como motivos para não abrirem a conta em banco tá? outro fator bastante mencionado é esse esse para mim faz sentido né? não que os outros não façam isso aqui faz bastante sentido que muita gente usa a conta bancária de outra pessoa certo? então tem alguém na família algum parente que tem conta bancária e desmovimenta um dinheiro pela conta desse parente aí certo? tem esse temor de burocracia bancária tá? e depois vem outros temas mencionados como em menor escala obviamente mas também mencionados como importante para não ter conta em banco distância certo? distância física de um agente falta de confiança aí já vem reduzindo a importância para os respondentes e falta de documentação necessária tá? mas o principal mencionado aqui foi recursos e usam conta de outra pessoa tá? distância logo em seguida e a vida como ela é no Brasil fonte do Banco Central no Brasil quase 85% das operações de crédito estão concentradas nos cinco maiores bancos tá? sendo que 81% dos ativos estão também concentrados nos grandes bancos brasileiros certo? então tem uma concentração bancária forte no Brasil essa é uma característica do nosso país não é exclusivo do Brasil tem outros países que tem forte concentração tá? mas a gente tá tá no top 3 da lista se não for top 1 tá? uma característica do sistema financeiro brasileiro é essa concentração bancária tá? grandes bancos dominando o mercado e com duas instituições controladas pela União a Caixa e o Banco do Brasil tá? e aqui falando do mercado de crédito peguei esses dados agora de maio tem aí o link do Banco Central mercado de crédito no Brasil hoje aqui eu tenho o saldo das operações em bilhões de reais então olha só do total de 3.6 trilhões de reais em empréstimos e financiamentos 56% é pra pessoa física pra maior parte das operações no Brasil 56% é pra pessoa física pra pessoas mesmo tá? e 44% 1.6 trilhões pra pessoas jurídicas tá? e de fato os recursos livres são a maior parte desse recurso tá? pra pessoa física 1.1 trilhão de saldo de operações 54% são recursos livres já pra pessoa jurídica 64% são pra recursos livres tá? 46% são direcionados pra pessoa física e 36% pra pessoa jurídica são direcionados certo? e aqui eu fiz um quadrinho pra gente apenas pras pessoas físicas eu não peguei das jurídicas vocês podem consultar no banco central mas são as modalidades de crédito disponíveis certo? o saldo que tá em aberto dessas modalidades e também a taxa de juros médio cobrada então olha só pra pessoa física daquela carteira que a gente falou a conta de maior importância que tem o maior saldo ali pra pessoas físicas nos recursos livres falando dos livres é o crédito pessoal consignado pra quem é do setor público é o maior saldo aqui na carteira tá? e a taxa de juros média em maio de 2020 segundo o banco central a taxa de juros média aí foi de 18% ao ano certo? em segundo lugar vem veículos nos recursos livres 19% de taxa de juros certo? depois vem cartão de crédito à vista tá? aqui a gente não tem a computada a taxa de juros que é à vista em tese não tem não tem encargo direto aqui né? a crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas vem em seguida com 21% de taxa de juros ao ano agora olha que interessante crédito pessoal não consignado sem garantias aí que não vão abater o seu salário automaticamente vem logo em seguida tá no top 5 137 bilhões de reais em aberto em saldo e a taxa de juros ao ano para esse cara 81% ao ano de taxa de juros segundo o banco central certo? só vai perder só vai perder do cartão de crédito parcelado então fez dívida com cartão de crédito lascou você vai pagar uma taxa de juros de 138% ao ano é a maior tá aqui a barrinha verde clara é a taxa de juros é a maior e perde também pro cheque especial então planejamento financeiro é fundamental para você não pagar esses juros aqui que são elevados porque o risco também é alto certo? o crédito pessoal não consignado o crédito é cartão de crédito parcelado parcelamento do cartão outro ativo lá do cartão e o cheque especial cheque especial taxa de juros média aí do banco central 117% ao ano tá claro? vamos ver os recursos direcionados para a pessoa física os recursos direcionados a maior parte de longe para a pessoa física tá? recursos direcionados em maio desse ano foi para financiamento imobiliário 660 bilhões de reais em aberto e taxa de juros 7% ao ano depois vem crédito rural bem atrás com 200 bilhões também crédito um custo de crédito um pouquinho abaixo mas em torno de 7% ao ano também certo? beleza? microcrédito para pequenos empreendedores pouquinho pouquinho perto dos outros tem 6 bilhões em aberto aí na carteira certo? é a taxa de juros 35% ao ano beleza? então uma taxa de juros alta obviamente quanto mais garantias você dá menor é a taxa de juros né? então financiamento imobiliário garantia do imóvel tá aqui ó taxa de juros um pouco mais baixa beleza? beleza? tranquilo até aí? tranquilo professor certo